Piraí, já classificada e jogando em casa, manteve a liderança do grupo A com uma goleada em cima de Mendes. O time de Mendes, segundo colocado do grupo, foi a Piraí com chances de ir para a próxima fase. A gente vai segurar o máximo lá atrás, sabia marcar direito. Se Deus quiser a gente vai conseguir o primeiro lugar no grupo aí e ficar com essa vantagem. Mas a parada seria dura contra uma das equipes de melhor campanha na Copa Rio Sul de Futsal. O time de Piraí, de uniforme branco, tem 19 pontos e já está garantido nas quartas de final. Mas não abre mão de conquistar os três pontos na noite de hoje e assim sair como líder do grupo A. No primeiro tempo, uma partida bem disputada, em que os dois times passaram sufoco. Piraí atacava com perigo e, em seguida, recebia o troco de Mendes. Até que, aos seis minutos e meio, Zé Reinaldo chutou da esquerda e marcou. Piraí, 1 a 0. No segundo tempo, o time da casa voltou mais ofensivo que o adversário. Com seis minutos de jogo, Juliano fez 2 a 0. Não demorou muito e o mesmo Juliano marcou o terceiro. O único gol de Mendes saiu dos pés de Bernardo. A reação dos visitantes foi por água abaixo, quando o Russinho fez mais um para Piraí. Na sequência, Dê passou para Juliano, que fez o terceiro gol dele na partida. Pediu música. Vou pedir Mibilisca do Dilsinho para minha namorada, Bruna. Fim de jogo, Piraí, já garantido como primeiro lugar do Grupo A, 5, Mendes, 1. Nós erramos e tomamos o gol e foi esse placar de 5 a 1 que não mostra o que foi dentro de quadra. É importante porque dá o direito de decidir em casa, com o apoio da nossa torcida. A gente consegue jogar melhor, então essa é a diferença entre classificar primeiro e segundo.